Pergunto mais uma vez, o que é isso de cantar? E talvez tudo se resuma a gestos simples, abrir muito os pulmões ao ar frio da madrugada, fazer da voz uma corda a que outros se agarrem, desencostar o corpo afeito às superfícies habituais. Ou então, encontrar o ímpeto, o momentum, o momento, o mau vento, o isqueiro, o dialeto, o rastilho, o esqueleto, o vagalume do intelecto. O desejo que desejas, de flores em coroa e cerejas, espuma branca das cervejas, ganas esganadas, vendaval aberto, visceral acerto, um módico de ironia ácida, na óbvia motivação tácita, mais as feridas abertas há séculos entre nós, e a taprobana uma mesma comum taquicardia a tornar dura a mole humana. Tudo a primeira, sem esforço. Querias, não querias? Pois nada disso é sempre a enésima. É só escorço. Por cima do verso o risco, que o rasga como aos vermes da terra a lâmina da enxada. Eis o vinco de tinta sobre tinta, a incisão oblíqua, o reverso golpe mortal no que ficou aquém de terço. Sempre tudo por dizer? E então, passemos a palavra como quem trafica. Sim, como quem trafica ouro roubado, ouro marado.